Enquanto Biel é expulso de restaurante, A Fazenda 13 já exibe seus primeiros barracos. O mundo dos famosos não está na rede celebs. As primeiras horas da 13ª edição de A Fazenda já mostraram que o reality tem um grande potencial de engajar e entreter. E um dos destaques foi Daiane Mello, ex-participante do Big Brother italiano, que confundiu Baia e Sede, trocou farpa, se sentiu perseguida e também incomodada por Nego do Borel forçar a intimidade. Tati Quebra Barraco também não ficou atrás e sinalizou que já tem seus alvos certos dentro do confinamento. Anitta foi a primeira brasileira a se apresentar no Video Music Awards, uma tradicional premiação de música da MTV. Contudo, a apresentação da funkeira aconteceu durante o intervalo, passando somente na televisão dos Estados Unidos. Alguns fãs da artista também se decepcionaram após descobrirem que a apresentação feita nos Estados Unidos não foi tão animada como a do Rock in Rio. MC Biel e Thaís Reis resolveram ir ao Terraço Itália, um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo. Mas quando o cantor resolveu tirar o blazer devido ao calor e ficar só de regata, o gerente o abordou, dizendo que ele deveria escolher entre estas duas opções, vestir a peça ou se ausentar do local. O casal se retirou do local e, em seguida, o cantor reclamou nas redes sociais. Quer saber mais sobre o mundo das celestes? Acesse odia.com.br